Fala família MPP! Uma boa tarde a todos e seja muito bem-vindo e seja muito bem-vinda a mais uma correção do KIT. Eu sou o professor Marcão e nessa correção de hoje, você vai aprender um pouquinho do que nós ensinamos para milhares de alunos nossos que fazem parte do grupo dos 5%, especificamente os alunos que fazem parte do curso da Alespe. É isso aí. Então se você está se preparando para esse concurso da Assembleia Legislativa de São Paulo, fique ligado porque esse KIT com certeza é para você. Então família, sem mais delongas, sem quiri, quiri, corococó, caneta e papel na mão, sorrisão no rosto e simbora. Correção do KIT, volume Alespe. Repete aí na sua casa. Para cima deles, é isso aí, para cima deles e não deixe o inimigo agir. Por quê? Juntos conseguiremos, juntos somos mais fortes. Então família, está aí a questãozinha do KIT. Qual é a parada? Vamos resolver agora essa questão, que é a do KIT, que foi colocada no KIT. E no final, a gente troca uma ideia sobre o curso. No final da correção, eu sempre falo um pouquinho do curso. Nesse caso, eu vou falar do curso da Alespe. Temos um curso específico e com certeza esse curso vai te levar para um outro nível. Legal? Então se você está se preparando para esse concurso, preste atenção, fique ligado que essa questão vai te ajudar bastante. No final, como eu falei, vamos trocar uma ideia sobre o nosso curso específico. Beleza? Então, vamos lá. Começando aqui a brincadeira. Primeira coisa que a gente vai fazer na questão é aplicar a primeira técnica do método MPP, que é o método dos 50 ou método das marcações. Qual é o mantra MPP para a primeira técnica? Sublinhar para interpretar. Interpretando de forma correta, você já tem aí a metade da questão. Por quê? Com o método dos 50, resumindo a parada, você já sabe qual é o assunto da questão e você já sabe ali o que o problema está pedindo. Então, você já tem aí duas informações cruciais para você detonar a questão, para você detonar o probleminha. Então, vamos lá. Começando aqui a brincadeira. Sublinhar para interpretar. Considere um bloco com a forma de um paralelepípedo reto retângulo de base quadrada conforme mostra a figura. Se o volume desse bloco é de 9.000 centímetros quadrados, deixa até eu sair daqui, porque ficou em cima. Vamos lá. Se esse volume, se o volume desse bloco é de 9.000 centímetros quadrados, então a soma das áreas das suas faces laterais é igual a... Vamos lá, família. Vamos lá. Qual é a parada aqui? O que que eu já tenho aí de informação? Só com o método dos 50, né? Só com o método das marcações. Eu já sei que é um probleminha sobre volume. Está aqui, ó, a palavra mágica. Ele falou aqui que o volume do bloco é de 9.000 centímetros cúbicos. Então, eu já sei que é um probleminha, né? Sobre volume. Volume de quem? Do paralelepípedo reto retângulo, né? De base quadrada. Então, eu já sei que é um probleminha sobre o volume. E ele está querendo o quê nesse probleminha? Ele está querendo a soma das áreas de suas faces laterais. O que que seriam faces laterais? É o entorno, né? Seria aqui, ó, as faces laterais. São quatro faces, né? Se a base é a quadrada, temos aqui, ó, quatro faces, né? Laterais, né? É o entorno ali da figura. Beleza. Para achar essa área da face lateral, né? São quatro áreas iguais, né? Porque a base é quadrada, então tem quatro áreas iguais. Então, para achar a área de uma face, por quê? Se eu achar a área de uma face, eu mato o problema. É só multiplicar por quatro, porque são quatro faces laterais iguais. Por que, marcando? Porque a base é quadrada. Beleza? Então, eu tenho ali quatro faces dois laterais iguais. Então, o bisu é encontrar a área de uma, resumindo a parada. Só que para encontrar a área de uma, eu preciso encontrar o valor do x, ó. Ele me deu aqui a altura. Falta eu achar que o comprimento e a largura, né? O comprimento é igual a largura. Por quê? Porque a base é quadrada. Então, se eu achar que o valor de x, eu mato o problema. Como é que a gente vai achar o valor de x? Usando a fórmula do volume do paralelepípedo. Qual é a formulazinha do volume do paralelepípedo? Cara, falou em banca Vunesp, falou em volume do paralelepípedo. Sempre cai o volume do paralelepípedo. Então, já virou uma receitinha de bolo. volume, né? Pela matemática tradicional, pela matemática da tia teteca, é a área da base vezes altura. Beleza? Não tá errado. Mas, sendo aqui, né? Didaticamente falando, né? Sendo mais didático, né? Volume é igual a CLA. Lembre-se disso, ó. Inventamos aqui na matemática para passar o mnemônico. Então, falou em volume do paralelepípedo, falou na sigla CLA. O que significa CLA? Comprimento, vezes largura, vezes altura. Ou seja, volume do paralelepípedo é igual ao produto das dimensões. Então, tudo lindo, ó. Volume, qual é o valor do volume? 9.000, ó. Zero trauma. É igual ao comprimento, x, vezes a largura, que é x, vezes a altura, que é 40. E tudo lindo, ó. 9.000 é igual a x vezes x. x, vezes x, ó. O inimigo vai tentar entrar na tua mente. x vezes x não é 2x. x vezes x é x ao quadrado. Isso vezes 40. Então, x ao quadrado vai ser igual a 9.000 dividido por quanto? Por 40. Vou passar o facão aqui no zero, ó. Pou, pou. Organizando a bagunça, ó. Zero trauma. Tudo lindo, ó. Ficaríamos com o seguinte, ó. x ao quadrado é igual a 900 dividido por 4. x ao quadrado é igual a 225. 225. x é igual a raiz quadrada de 225. x é igual a 15. Linha 2, tá acabando. Por quê? Se eu tenho o valor de x, eu consigo encontrar a área da face lateral. Olha só. x vale quanto? 15. Então, eu já sei, né, que o comprimento é 15 e que a largura também é 15. Acabou. Se eu tenho o valor de x, como eu falei, né, eu tenho a área da face lateral. Vou até apagar aqui, ó, pra você visualizar. Eu vou achar a área de 1 e vou multiplicar por 4. Por quê? Ele quer a soma das áreas das faces laterais. Como eu tenho 4... Pô, Marcão, como é que você sabe que tem 4? Porque a base é quadrada. O quadrado não tem 4 lados? Raciocina comigo. Se o quadrado tem 4 lados, eu tenho 4 faces laterais. Como todas as faces são iguais, eu vou achar a área de 1 e vou multiplicar por 4. Então, como é que eu acho a área da face lateral? É só multiplicar a base vezes a altura, porque é um retângulo. Então, vai ser 15 vezes 40. 15 vezes 40 vai dar 600. 600 o quê? Centímetros quadrados. Só que eu quero a área total, né? Como eu quero a área total, eu tenho que multiplicar por 4. 600 vezes 4 vai dar 2.400. Legal? 600 é a área de uma face, como eu tenho 4. Então, a soma das áreas das faces laterais é 2.400. Então, gabarito. Letra D. Letra D de... Deu certo, Marcão. Eu entendi essa parada. Então, é isso aí, família. É o que eu venho falando aqui pra vocês. Você precisa muito mais que um curso. Você precisa de um método. E esse método você vai encontrar onde? No nosso curso específico pra Alespe. Não perca tempo. Tá? É um concurso. Que vai ser muito concorrido. E ele vai ser definido ali nos detalhes. E o detalhe você já sabe. É na matemática. É no raciocínio lógico. É o que vai te reprovar. Então, se você tá com dificuldade, vem estudar com a gente. Porque a gente sabe o caminho da vitória. Tá? A gente vai te dar aqui um passo a passo. Você vai ter acesso ao método que vai te levar pro topo. E vai fazer toda a diferença na sua nota. Na sua classificação final para esse concurso. Então, se você tá interessado nesse curso. Você vai ter toda a teoria. E vai ter acesso a mais quatro bônus. E claro. Você vai ter acesso ao método MPP. Que é o método que vai te aprovar. Então, se você ficou interessado. Vou colocar aqui o valor do seu investimento. Não é um gasto. É um investimento. Se fôssemos cobrar por tudo que nós oferecemos. Seu curso sairia por 1.292. Se eu fosse somar aí os bônus. Somar aí tudo que a gente oferece. Seu curso sairia por esse valor. Mas hoje você tá levando tudo isso por 2Z. D29,82. É isso aí. Ou 297 a vista. A vista você pode comprar também no boleto. Agora parcelado é só no cartão. Tá legal? O valor parcelado dá menos que uma pizza aí do final de semana. Agora é com você. O Júnior tá colocando aí bonitinho o link do curso. Colocamos também aqui na descrição. Em algum lugar aqui embaixo tem esse link. E ele tá colocando aí o número do WhatsApp dele. Vou até colocar aqui na telinha. Eu sempre coloco na telinha. 021-9702-99443. Só mandar a mensagem. Eu quero a LESP. Manda uma mensagem pra gente. Que enviamos o link pra você comprar agora mesmo o seu curso. Não adianta nada você querer estudar aí faltando um, dois dias pra prova. Não existe milagre. Existe trabalho. Beleza? Então é isso aí família. Finalizamos aqui a correção do quiz. Hoje à noite temos um encontro marcado aqui no canal. É a nossa live de terça. Você é sempre o nosso convidado. Então às 20 horas, tá? Não marca nada. Você tem um encontro marcado com a gente aqui no canal. A nossa live. O nosso aulão de terça. Beleza? Então é isso aí família. Muito obrigado pela sua presença. Um forte abraço. E matemática é o quê? Pra passar. Valeu família. Abração.